Encontros com Saint-Germain 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 Celebramos nessa semana a Virgem de Guadalupe Um local incrível Que o Buena e eu e o grupo da Pax Estivemos na cidade do México Alguns anos atrás, assistimos a missa Foi muito, muito forte Aquela energia do sagrado O Buena vai ter a camiseta da Virgem de Guadalupe Que é uma energia tão especial E eu estou de azul, que é a energia da bem amada Mãe Maria Com gratidão sempre Eu confesso que nós estivemos Em vários locais sagrados Do nosso querido e amado planeta Terra Mas Dificilmente a gente sente uma energia Feminina tão forte Quanto aquela que nós sentimos Lá na igreja Na catedral Da Nossa Senhora de Guadalupe Com tamanha história e envergadura Que tem essa santa Tanto é que recebeu o nome De Padroeira das Américas Se você um dia tiver A oportunidade de estar na cidade Do México, não esqueça Visita obrigatória A catedral de Nossa Senhora da Guadalupe Verdade Vamos lá as mensagens, né? Para a gente começar o nosso super programa E nós começamos então com esse ser maravilhoso Paramahansa Yogananda Que de lado oriente Trouxe para nós aqui no ocidente O Yoga E nós continuamos com o capítulo De A Gratidão Hoje falando na lição A seguinte Lição Sempre sussurre No fundo da sua mente Uma silenciosa Canção devocional De amor Ao seu amado O Pai Celestial E lembre-se Que todas as suas habilidades São presentes São presentes Dele Pois é A energia de Deus Pai e Mãe E ação Outro ser maravilhoso De lá do oriente Esse ser que levou O seu país A independência Através da filosofia Da não violência Mahatma Gandhi Nos dá a lição de hoje Falando o seguinte Não deixe o sol morrer Sem ter matado Os seus rancores Ai, adorei Não tem nem o que falar Depois desses ser Hoje eu estou assim Hoje é coisa Está de graça E os nossos irmãos índios Norte-americanos Através da sua sabedoria Dos seus provérbios As suas frases Eles nos dão A seguinte lição No dia de hoje Respeite a privacidade E o espaço pessoal Dos outros Não toque Os objetos pessoais De outras pessoas Especialmente Artefatos religiosos E sagrados Isso é proibido Adorei E é bem isso mesmo Respeite o espaço E como tem gente Que não se toca E não respeita o espaço Em nenhum sentido Realmente Porque é importante Cada um tem a sua frequência De luz Tem a sua aura Tem a sua presença Tem as suas coisas pessoais E brasileiro tem mania De ver com a mão Ele vai lá Que lindo Não é isso E pega Principalmente quando está No altar da casa Da gente Ou tem os colares No pescoço O anel O pulseiro Ai que lindo E vai tocar Mas nós queremos dizer Para vocês Que vocês já perceberam No programa Da semana passada Que nós temos aqui O nosso Vamos dizer assim O nosso altar Com os presentes Que nós estamos Oferecendo lá na Pax Aqueles que são Nossos amigos Colegas de trabalho Aos nossos familiares Nós trouxemos Uma verdadeira vitrine Aqui para vocês Das coisas Que nós temos lá Para que você vá até lá E pegue e consuma Tudo aquilo que for necessário Para o seu coração Para que você possa ofertar Através de doação As bens-aventuranças Que nós recebemos Durante este ano de 2018 Já preparando o caminho Para 2019 Porque quem dá É que agradece Nós que costumamos a receber Nós sempre dizemos Muito obrigado Mas na verdade Quem tem que agradecer Somos nós que damos Pelas bem-aventuranças De nós podermos Darmos aquilo Que aquelas pessoas precisam Então nós temos os livros Nós temos lá Os nossos presentes Que aqui eu posso mostrar Para vocês Que é a Lakshmi E nós temos Ela grande E nós temos Ela pequena Você pode ofertar O tamanho do altar Que você vai oferecer A sua estatuazinha Nós temos também A Lakshmi é a deusa Da prosperidade na Índia Nós temos também Opa E uma vez por mês Na Paxa A gente distribui Desculpa Vibuti gratuito Do templo da Lakshmi Que é todo em ouro Lá na Índia Que a gente traz Da Índia Nós temos aqui O Ganesha Que é aquele Deus Que é a cabeça De elefante E corpo De homem E ele é Aquele que abre Todos os nossos Obstáculos Remove o obstáculo E abre o caminho Ele remove Os nossos obstáculos E soluciona Esses obstáculos Cada vez que você dorme Com um pedido Fazendo a ele Você acorda Com a sua mente E a solução Para aquele problema Que você dormiu Então aqui nós temos Ele aqui Em roxo A calça dele aqui É roxa Mas nós temos De todas as cores Dos sete raios Você pode presentear Então Os seus amigos De acordo com o raio Que é Ou você acha Que é melhor para ele Nós temos aqui O ritual das velas Aqui no caso Aqui a laranja É do pena branca Ele vem com um óleo E a vela E aqui dentro A orientação Do ritual Para que você possa fazer Nós já estamos imaginando A entrada também Do ano novo E da entrada do ano novo Nós temos aqui O banho Aquele banho Que a maioria Das pessoas Gostam de fazer Logo na entrada Do ano novo Né Carmen O banho de 2019 O banho de 2019 Todos os banhos De cada ano É um best-seller Realmente Na livraria Todos esses presentes É menos de 20 reais Então são presentes Super baratinhos Que você pode comprar Vários se quiser E distribuir Para várias pessoas E coisas importantes Porque todo mundo Toma banho No dia do ano novo Então de repente Você já entra Com uma frequência Diferenciada Eu queria dizer Que os rituais Do Pena Branca Do Mestre San Germain E do Arcanjo Miguel São elaborados Para a nossa querida Luísa La Sálvia Nós temos aqui Os meninos Jesus Já na sua mofadinha Na sua caminha Nós temos o pequeno E nós temos o grande Agora para o Natal Também é um ótimo presente Para se dar Porque a gente tem que se lembrar Que nessa ocasião Todas as oferendas São em virtudes dele Que nós estamos Comemorando o seu nascimento Então nós temos aqui Também o menino Jesus Além disso Nós temos aqui O sal de banho Inclusive vem com amuleto Tem um talismã dentro Cada um tem uma medalhinha Etc É bem legal E é bem sal mesmo É sal grosso Com héroes Tem vários lá na Pax Além dos presentes Natalinos Que a gente oferece Papai Noel Os anjinhos E todo o resto Que você pode encontrar Agora o que nós estamos fazendo E a maioria das livrarias Estão fazendo Junto com as editoras É que cada um Pelo menos Compre um livro Para ofertar A um amigo A um colega de trabalho Ou quem sabe Até um familiar Para que assim Esse conhecimento E as informações Possam ser acrescentadas E nós Trazendo assim Um discernimento Melhor Das nossas escolhas Em nossos caminhos Fazendo então Que com a fé cega Ela possa desaparecer Do nosso caminho Trazendo a sabedoria Tão almejada Para a nossa iluminação E ascensão Eu quero só frisar Que a nossa sede É na Avenida Brasleme 1373 Em Santana Você indo lá Você pode adquirir Todos os presentes Nós temos também CDs Nós temos lá também Cristais Nós temos camisetas E nós temos lá Uma linha de produtos Alimentícios Fantásticos Seja eles veganos Ou não Através da nossa lanchonete Atente para o nosso Número lá É o 22360244 Ligue Fale com a Laysa Ou com a Simone E pergunte se o produto Que você quer dar Nós temos lá Na nossa livraria Se nós não tivermos A gente pega o produto Para você E manda o produto Para você Nós não queremos Que ninguém Fique sem o seu Presente de Natal Então qualquer coisa Entre em contato Com a gente Lá na Pax Avenida Brasleme 1373 O nosso telefone 22360244 Falar com a Laysa Ou com a Simone Pois é Eu quero compartilhar Agora com vocês A programação Da Pax Imperdível Desta semana Amanhã domingo Dia 16 de dezembro A Pax está aberta Com o imperdível Ritual da prosperidade Nas bênçãos Do Arcanjo Miguel Sua equipe De anjos e santos Dicas, simpatias E previsões Para a virada Do ano de 2019 Com a nossa querida Eliana Lara Esse ritual é animadíssimo E vai estar super, super, super especial Não perca Sempre o último ritual do ano E o primeiro São os mais fortes Que a Eliana compartilha Com as pessoas Dicas geniais realmente Para todo mundo Estar preparado Para esse novo tempo Tem uma inscrição De 35 reais Você recebe um kit Para acender várias velas Em casa Mas realmente Vale a pena você ir até lá Porque esse ritual É diferente dos outros Que acontecem durante o ano O ritual da prosperidade Acontece um domingo do mês Mas o de dezembro Sempre é um dos mais fortes E o primeiro de janeiro Também Onde as pessoas Recebem um banho de ouro Então vai lá Dia 16 da manhã Domingo 10 horas da manhã Ritual especial Da prosperidade Nas bênçãos Do Arcanjo Miguel Com a sua equipe De anjos e santos Com dicas, simpatias E previsões Para a virada do ano 35 reais Com a nossa querida Eliana Lara Eu vou estar lá também A uma e meia da tarde Tem a gira da espiritualidade A última gira De umbanda do ano Com o nosso querido Gilson Pires E equipe Como cada pessoa Vai estar sendo um trabalho Da gira de Oxalá Trabalho com as sete linhas Para fechamento do ciclo E preparação do ciclo De equilíbrio Na luz espiritual Como cada pessoa Recebe também Ervas e velas Tem uma inscrição De 20 reais Que tem atendimento individual Para quem vai lá Participar Dessa celebração Da umbanda Lembramos que a Pax Tem novo horário De funcionamento De quarta a sábado Então quarta-feira No dia 19 de dezembro 10 da manhã Tem a energização A uma da tarde A novena Para curar relacionamentos E a prece ecumênica Pela paz 14 horas A energização O círculo de luz E nós temos Aí a preparação Do nosso Natal De renascimento Já nessa semana Quinta-feira Dia 20 10 da manhã Tem a meditação Conduzida Dos mestres ascensionados Com o Paulo César Tudo isso aí Que eu falei É um quilo de alimento Na quinta-feira Dia 20 também 10 da manhã A meditação Dos mestres ascensionados Com o Paulo César Uma da tarde A energização Nas bênçãos Da mãe com a In Às 14 horas O poder da oração Com a Petronilha Ferreira Em seguida A mãe Maria O amor E preces ecumênicas Pela paz 15 horas Meditação Pela paz E curando a terra Com a Jane Ribeiro Também Todas as atividades Das 10 da manhã Até as 4 da tarde 1 kg de alimento Todas as atividades Que eu participo Canalizando os mestres Já que meu trabalho Todo é gratuito Lá na Pax Nós transmitimos No Facebook No Face Live Pax Carmen Balesteiro Então você acessa A nossa página Nosso portal Pax.org.br Para ver a agenda De dezembro E os rituais Que você que mora Fora de São Paulo E fora do Brasil Quiser participar E não pode estar fisicamente Você através do Face Pode acompanhar A nossa celebração Na sexta-feira Dia 21 de dezembro 10 da manhã Tem o labirinto da Pax Das 10 às 4 horas Para que você possa Preparar o seu Natal De renascimento O labirinto É um carpete Que nós temos Em forma do labirinto sagrado Da Catedral de Chartres Na França Onde o Bueno Eu e os grupos da Pax Estivemos várias vezes Quando você trilha O labirinto Você equilibra Os dois hemisférios Do cérebro Depois nós vamos Também no labirinto No labirinto Que é a réplica de Chartres Na Grace Cathedral Na Catedral de São Francisco De Assis Em São Francisco Na Califórnia E a Pax Tem o labirinto lá Disponível há 21 anos Quando você anda O labirinto Você vai pensando Nos seus problemas Você chega no meio Faz uma oração Para Deus E você sai do labirinto Só respirando E agradecendo Ele equilibra Os dois hemisférios Do cérebro E muda a sua vida Você quer mudar de vida É gratuito É um quilo de alimento Vai para a Pax Das 10 da manhã Às 4 da tarde Vai lá participar E às 14 horas Tem a Energização Especial Círculo de Luz Com a nossa querida Com a nossa querida Com a nossa querida Luana e Lacerda Nas bênçãos da Mãe Maria Você leva uma garrafinha de água Para ser consagrada Nas bênçãos da Virgem Maria Tá bom? No sábado Dia 22 de dezembro Nós estaremos lá Celebrando e preparando A energia do Natal E também do Conselho Kármico A Pax vai estar aberta Até o dia 29 de dezembro Só que muita gente Já viaja um pouquinho Antes do Natal Então no sábado Dia 22 9 e meia da manhã Tem a Energização Às 10 horas O ritual ao Conselho Kármico E o Natal de Renascimento Comigo e com a Jane Ribeiro Às 11 horas O ritual Arunachala Muruga, Ganesha, Krishna Com distribuição do Vibhuti Do Templo de Lakshmi Lá na Índia Onde nós trazemos o Vibhuti De um templo Que está todo feito em ouro Comigo Com a Islouane E a Valkyria Lacerda É um quilo de alimento E logo depois No dia 22 Teremos ainda Para encerrar o dia Uma palestra Com a nossa querida Mara Furtado Manancial de Luz Conexão Cósmica Ela é autora De vários livros Sobre a fraternidade branca E ela também Canaliza os mestres Então Das 9 e meia da manhã Até as 3 horas da tarde Você pode estar com a gente No dia 22 Fazendo a sua celebração E a sua preparação Para o Natal De Renascimento Um quilo de alimento Para tudo isso Das 9 e meia da manhã Até as 15 horas O ritual do Conselho Kármico Nós depois faremos No final de dezembro E faremos aqui também Na Rádio Mundial Lembrando que o Conselho Kármico Se reúne 4 vezes do ano No último dia de cada mês De março, junho, setembro e dezembro Quando nós como humanidade Quando vamos dormir Nos reunimos com eles E nós escolhemos Os próximos 90 dias Da nossa vida Então é um momento Muito especial E quero dizer também Que nesse sábado Dia 22 No próximo sábado Vai ter um almoço especial De Natal Pela nossa chefe Mari Camargo O cardápio é Arroz integral com castanha Veg turkey Que é um peru vegano Maravilhoso Porque ela fez No Ação de Graças No Thanksgiving É muito bom Farofa natalina Salada verde Suco e mais doce O almoço é 30 reais Você faz a inscrição Na hora Teremos vários atendimentos Gratuitos De benzimento Para criança e adulto Energização na chama verde Do mestre Darion Com Paulo César Dia da beleza Portale Com tratamento corporal E geobotânico Também um quilo De alimento Procura lá O nosso portal Pax.org.br Venha celebrar conosco A vida O Natal De Renascimento E esse novo ciclo Que todos nós Estamos escolhendo E escrevendo A cada dia Das nossas existências Né, Bruno? Verdade Então você é convidado Quer fazer um Natal Diferente Já começar É lá na Pax Vamos lá então No dia 22 Juntos Ah, mas eu não conheço Ninguém Nós somos uma família Nós recebemos A todos Como irmãos Então você Que não conhece A Pax Venha fazer Essa refeição De Natal Com a gente Através Desse alimento Especial Que a Chef Mari Faz Para todos nós Lá Nós estaremos lá Comungando Com você Já iniciando Essas festas De congraçamento De este ano Maravilhoso Que nós tivemos Então Dia 22 Nós esperamos Vocês lá Agora nós vamos Fazer uma oração Em homenagem A Nossa Senhora De Guadalupe Perfeita Sempre Virgem Santa Maria Mãe do verdadeiro Deus Por quem se vive Tu que na verdade És a nossa mãe compassiva Te buscamos E te clamamos Escuta O nosso pranto As nossas mazelas Cura As nossas feridas As nossas faltas E dores Tu que és Nossa doce E amorosa Mãe Acolhe-nos No aconchego Do teu manto No carinho Dos teus braços Que nada Nos aflija E nem perturbe O nosso coração Mostra-nos E manifesta-nos O teu amado filho Para que nele E com ele Encontremos A nossa iluminação E a ascensão Do mundo Santíssima Virgem Maria de Guadalupe Faz-nos Teus mensageiros Mensageiros Da palavra E da vontade De Deus Amém Amém Amados filhos No redirecionamento De um novo ciclo Que possais despertar E na consucação As dividades femininas Possais assim Abrir e expandir A vossa consciência Rumo à intuição O processo intuitivo Traz à tona Liberdade Energias De um novo tempo Para que todos os reinos Ouçam o chamado Maior da luz E celebrem a vida Através de toda A grande hoste angélica A hoste celestial E angélica Traz à tona O servir E a pureza A beleza E a ressurreição A energia da força Que sopra Através de todos os ventos As irradiações Do equilíbrio De norte, sul, leste e oeste De todos os seres elementais Da natureza Fogo, terra, guar e éter Para que a humanidade Sustente a força Da paz e da harmonia Rumo à própria ascensão Individual e planetária A energia do renascimento É a força Da dispensação crítica Do amor incondicional Forças que se reúnem Através da fé Energias que revigoram O portal da sabedoria Luz do poder Que abre Todas as possibilidades Para que todos Se auto reconheçam E se vislumbrem E se saúdem Nas irradiações Do eu sou A vitória em ação A luz da presença Eu sou Vos conclamo a servir As energias Da vossa própria Força motriz Para que na luz Do perdão E do amor compassivo Possais reencontrar O caminho da própria fé Visualizeis A vossa frente O plena terra Na chama verde da cura Dourada de uma nova consciência A violeta A transmutação E branco da ascensão Para que todos os seres Celebrem através Da bem-aventurança A energia que coaduna Com a irradiação De um novo ciclo Para que na harmonia Que perdura Possais fortalecer O caminho único Rumo à disciplina E à concentração Amados filhos O raio azul Da fé e determinação Traz à tona O vislumbre Da abertura de caminhos Com ritmo e poder Manifestareis A consciência crística Consciência que liberta A energia que redifica A luz do poder maior Da unificação De todos os reinos Para que na chama Da vossa verdade absoluta Possais continuares Cada vez mais determinados A servir As irradiações Da serenidade Do poder máximo Ilimitado Em nome da paz plena E das irradiações Que atingem A consagração De todos os reinos Adormecidos Que despertam Para um novo ciclo Para que na luz Do vosso poder Possais ancorar As forças do servir A vitória E a maestria Individual e planetária O amor compassivo É a base A chave para esses momentos De mudanças É a força da persuasão Determinados a servir A vossa concentração De livre-arbítrio Manifestareis A sintonia Do reequilíbrio Estareis espelhando A grandiosidade Maior do caminho único E transcendereis Tempo e espaço Rumo a vossa Vitoriosa conclusão Visualizeis Todo o inconsciente Coletivo da humanidade Transpassado No poder A chama violeta Para que todos os seres Sustentem as irradiações Do perdão E do amor compassivo Da integridade Do caráter Da justiça E igualdade E do respeito A dos olhos humanos Para que todos os dirigentes Complementais do Brasil E da Mãe Terra A partir de 2019 Possam renunciar As forças egóicas E através da transmutação Do limite E do poder manipulativo Reencontrem A sintonia única Do poder Da verdade absoluta Em nome da sabedoria Na chama do plano Crístico da perfeição Amados filhos Que possais elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A bem de todos os seres Se ativar Os vossos chakras Das mãos Para que possais Abençoar e curar E fortalecer O caminho único Rumo a vossa Vitoriosa conclusão Que possais Colocar a mão direita Sobre os vossos corações E a mão esquerda Se amará Vossa mão direita Vamos a vossa graça Chamatrilha em vossos corações Na prensa do Pai Filho e Espírito Santo Em vós Para que na chama Do amor compassivo Possais reacender A força da energia Que ilumina Possais reencontrar O sagrado E possais assim sustentar O compromisso único Que ilumina Todos os reinos A manifestarem A abertura da consciência Rumo a verdadeira manifestação Da evolução Que possais sempre Vos saudar Namastê O Deus crístico Que habita em cada santo ser Saúda o outro ser crístico Que está à vossa frente Para que possais sempre Olhar e espelhar Através dos olhos Da alma a verdade Exemplificando o caminho Da unidade Estareis respeitando Cada vez mais O ciclo da evolução E a civilização humana Se transformará Assim atingindo O paradigma único Do poder do livre-arbítrio E unificando Todos os reinos A mais uma vez Acenderem o processo De um único tempo De fé Visualizeis Todos os reinos Adormecidos Que redispertam Para um novo momento Onde a celebração Do Cristo vivo Atrai todo o poder Do milagre E da graça A cada instante De vossas evoluções Juntos Oremos a grande invocação Do ponto de luz Na mente de Deus Flua a luz As mentes dos homens E que a luz Dessa terra Do ponto de amor No coração de Deus Flua amor As corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro Onde a vontade De Deus é conhecida Que o propósito Guia as pequenas Vontades dos homens Propósito que os mestres Conhecem e servem Do centro A que chamamos A raça dos homens Que se realize O plano de amor E de luz E feche a porta Onde se encontra o mal Que a luz O amor e o poder Restabeleçam o plano divino Sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém Que na preparação Do Natal de Renascimento Possais avaliar Vossas evoluções E valorizar mais A vossa consciência De unidade O respeito E a força da humildade Para que com integridade E a força maior Do vosso silêncio Possais continuares Iluminando Vossos caminhos E servindo como Exemplos vivos Na força crítica Do vosso próprio Amor incondicional Retiramos neste momento Membros da Flávia de Banco Inversal Derramando-se Do vosso pênis Paz, amor e harmonia E que neste novo ciclo Possais resplandecer A vossa luz interna Amor e luz Eu sou o São Germain Encontros com São Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com São Germain Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica Música Legenda Adriana Zanotto